Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, dia 22 do 3. Hoje é um dia muito atarefado por aqui, eu não consegui nem operar, mas tudo certo. Vamos lá. Pessoal, o EWZ hoje caiu 1,29, na semana fecha de lado, tá? E continua dentro da mesma, né? Para baixo tem que perder 31,60, para cima tem que vir vencer 33,40. E boa. SP500 está no alvo de 53,14, é esperada uma correção, né? Afinal, está no alvo aí no semanal, então uma correção seria completamente normal. DXY deixou aqui um George Napoli de compra no semanal, só que está querendo ir fazer pivô no semanal, tá? Então, bastante atenção nesse movimento, ó. Fundo, topo. Se vier vencer 75,490, vai confirmar o pivô de alto para mirar 107,670, beleza? O Petróleo cumpriu o alvo, correção completamente técnica. O Ouro tentou romper o topo anterior, não conseguiu. Está trabalhando aqui numa correção. E com o Kendo que sugere mais correção no semanal, né? Para baixo aí, mirando a média de 9 como suporte. A Prata, mesma ideia. Bateu numa região de alto, tentou romper o topo anterior, voltou. Esse Kendo aqui sugere correção. O minério de ferro é uma baita recuperação, né? Subiu aí 8,15 na semana. Para cima, mira média de 9 como um ponto de resistência, tá? Para baixo, interessante, como respeitou bem esse fundo de 99,25 aqui, né? Lá de agosto 23. Então, a gente já pode entender que esse é o ponto de controle aí do minério de ferro, tá? 99,20 nessa região. Beleza? Legal. Europa trabalhou de lado. Bitcoin cai 3% agora na semana. Está caindo 7% até o momento, tá? Fica de olho aí se vai confirmar mais correção, mirando a média de 9. Isso seria completamente técnico, né, pessoal? Dado todo esse movimento recente de alta explosiva, coisa e tal. O Ethereum cai 5% agora. Na semana, cai aí perto de 9%. Aqui já veio na média de 9, né? Então, se tiver uma reação, seria aqui. E aí, deixaria aí esse 9,3 de compra para a semana que vem. E seria bastante técnico, tá? Já vou fazer os pedidos ali do amigo Roberto, né? TLT. TLT no semanal. Roberto, para cima tem que vencer 96,40 e para baixo tem que perder esse 111 do pivô 91,93. Dentro desse range não tem nada para fazer, tá? O T10. O T10 para cima segue mirando 4,451. Texto do topo anterior falhou, tá? Voltou aí para a cabeça do pivô. Continua olhando para cima. Verdade. Para baixo, no semanal só se perder agora a região do 403. Beleza? Legal. Vamos falar aqui do nosso mercado. Deixa eu ajeitar a minha tela aqui. Gráfico semanal. Gráfico semanal. Gráfico diário. E boa. DI. O DI no semanal parece um canalzinho de alta, né? Está brigando aqui na média de 20, no topo anterior. Então, ponto a ser vencido é esse topo anterior. Lembrar que no diário, né? Esse cara continua com o pivô de alta mirando 10,080, 10,215. Por baixo, as médias servem como suporte. Beleza? Ibovespa na semana fecha em alta de 0,23. Para baixo tem que perder 125,805, tá? 125,802, na verdade. E para cima, no semanal tem que vencer 132, né? Que é o topo anterior, tá? Então, continua com aquele JOI armado no semanal, beleza? Se perder 125,802. No gráfico diário, o que subiu, devolveu, né? Ah, vai até PC de venda, não. Mercado lateral, você ignora essa etapa de continuidade, né? O que nós temos aqui é um mercado completamente embaralhado, tá? Completamente embaralhado. Está ruim isso aqui, está bem ruim, tá? E precisa sair dessa congestão. Essa é a realidade. O setor financeiro caiu 1,70 na semana, né? Movimento técnico, né? Não venceu 13,40. E agora temos a perda firme da média de 72 no diário. O que abre espaço para vir buscar 12,890, 12,730. Beleza? Matérias básicas, sobe 3,87. No gráfico diário, lembra? Onde eu falei que se tivesse que parar era aqui, 6,025. Pois bem, parou, né? Então, uma correção completamente normal até o momento. Dentro desse movimento recente, né? Mas no movimento maior cumpriu o objetivo. Então, se entrar mais venda aqui, buscando mais espaço para baixo, né? Suportes, coisa e tal, não seria nada assustador, tá? Small cap sobe 1% na semana. Conseguiu performar bem. Venceu as médias aqui no gráfico semanal, né? Tecnicamente, tem espaço para mirar o topo de 115. No gráfico diário, cumpriu o alvo de 109,63. Para baixo, tem a média de 20 como suporte, tá? E, boa, é isso. Dola futuro. Trabalha de lado no semanal. Testou o topo anterior ali no semanal, né? Ó, tá bem truncado esse cara. Justamente aí é o ponto a ser vencido, né? Para poder desenrolar o movimento para cima. Tem que vencer essa região dos 5.070. E para baixo, tem que perder 4.940, 4.920, né? No gráfico diário, tem aquele triângulo acionado. Baita volatilidade essa semana. Hoje abriu um gap de alta. Tem um gap de hoje aqui a ser fechado, né? E para cima, mira lá o topo anterior. E para baixo, também tem um gap, né? Ali no 4.945, que é justamente essa retração de 50% aqui no gráfico semanal. Índice futuro subindo 0.20. No gráfico semanal, vai testar novamente a região dos 127.100. No gráfico diário, também, né? Então, mesmo esquema do IBOV ali, né, pessoal? Tá embaralhado, precisa perder firme aí esse suporte ou ir vencer resistência. Tá bem, bem, bem truncado esse mercado. Bem truncado mesmo, tá bom? Vou falar agora das blue chips. Ambev. Ambev, tá vindo buscar o fundo anterior como primeiro objetivo, né? 1230. Eu falei essa semana lá no grupo fechado que quem via interesse, tinha interesse de vender Ambev, fazia sentido vender, porque a relação de risco ficou mais interessante. Para baixo, o primeiro objetivo era no 1230. E perdendo ali o endereço, vai ser lá no 1167, no 161 de Fibo no diário, tá? No semanal, tem o 9.3 de venda que acionou aqui, né? Ó, nós tivemos um topo, fundo, topo. Para baixo, mira o fundo anterior e a região do 12,18. Beleza? B3 cai 2,70% na semana. Perdeu essa média de 200 firme. Perdeu o fundo anterior firme. Para baixo, está mirando essa LTA como suporte. Assim como no diário ali, o mercado tentou romper para cima, não conseguiu, né? Nós tivemos fundo, topo, não rompeu. Agora o mercado está tentando fazer o quê? Romper para baixo, tá? Romper para baixo. Fundo, ó, topo, fundo. Tem que perder para um dos lados aqui, tá vendo? Tem que perder para um dos lados. Então, se perder 11,95 em fechamento, cara, espaço amplo aí para baixo, para mirar, quiçá, 11,57, que aí seria uma coincidência com essa LTA aqui no gráfico semanal. Beleza? Banco do Brasil cai 3,28 na semana. Depois de meses e meses acima dessa média de 9, finalmente temos um fechamento firme abaixo da média de 9. Ainda não deu venda no diário, né? Teria que ter perdido 55,33 em fechamento para tal, mas parece se encaminhar para isso, né? Se perder esse 55,33, para baixo mira 53,80, 9 de 1,61 e lá no 52,60, tá? O Bradesco cai 1% na semana e está aqui contratado um 9,3 de venda no gráfico semanal, se perder a mínima dessa semana na próxima. E lembrar que no diário, né, tem um pivô de alto ativo, chegou a acionar o 9,2 de compra e deu stop hoje, né? Então não conseguiu desenvolver o movimento para cima aí no gráfico diário, né? O que mostra a força dos vendedores, né? Tem aqui uma LTA como suporte, né? Está em cima dela. Então o que acontece aqui, pessoal? Precisa ter reação imediata, né? Na segunda-feira precisa reagir aqui nessa LTA para poder demonstrar ímpeto ainda dos compradores nesse pivô. É let 3, cai 2,19 na semana, continua com aquele pivô de alto no gráfico semanal mirando 47,30, mas falhou muito forte o topo anterior, né? E no gráfico diário acionou o 9,3 de venda mirando 40,50, tá? Então no diário, a força está para baixo. Itaúsa deixou ali uma Twin Towers no semanal, né? É um sinal de topo. No gráfico diário também deixou um sinal de cansaço mais forte, né? Fechando abaixo da média de 20, o que abre, sim, espaço para vir buscar 10 bola, quiçá a média de 72. Assim como Itaú, né? Que no semanal deixou um sinal de cansaço, dá até para chamar aquilo ali de um engolfo de baixa. E no gráfico diário, o que acontece? Falhou o topo, 34,59. Normal, já era esperado, né? Dado que está dentro de uma congestão há um tempão. E por baixo aí, 33,50 serve como suporte. Então tem que perder aí, né? JBS, para cima tem que ver se 23,79 no gráfico diário. Para baixo tem que perder as médias. No semanal está bem truncado. Petrobras, no semanal cai 0,74. Está para baixo da média de 20, média de 9, né? Deixou aí um 9,3 de venda para segunda-feira, para semana que vem se perder a mínima dessa, né? No gráfico diário está bem de lado, mas continua olhando para a região do 34,60 ali no gap, tá bom? Suzano sobe 2,22, continua muito forte no semanal. No gráfico diário, bateu no alvo de 200%, 62,89 deixou uma correção. Isso aí é um 9,3 de compra, né? Para cima, mira 66,98. Vale 3 está brigando ali em cima da média de 200 no semanal. Bem, obrigado mesmo, né? Ó, em cima da LTA no semanal. No gráfico diário, essa aqui foi dada, né, cara? Tanto é que ontem, no final do pregão, falei para o pessoal lá no grupo fechado que quem tinha interesse de comprar opção, né? Putz, fazia muito sentido, porque estava deixando um PC de venda para hoje. Cara, foi exatamente o que aconteceu, chefe. Acionou o PC de venda, pô, pancada, né? Para baixo está mirando 59,36 no fundo anterior e se perder, 57,74 é o endereço. VEG sobe 4,50 na semana, alta forte, alta firme. Para cima está mirando 41,39 no topo anterior. No gráfico diário, segue mirando 40,58 como alvo do pivô, né? Uma pena que não deu chance para a gente entrar nesse movimento, né? Uma pena mesmo, mas paciência, né? Vai fazer o quê? O que mais? Vamos lá, então vamos fazer os pedidos do pessoal ali do grupo. O Felipe pediu PTBL3. Semanal, segue mirando 7,68, bonito, tranquilo. Gráfico diário está firme também no pivô, tem que vencer esses 7 aí para poder acelerar. Simpar, semanal está truncado, gráfico diário falhou o topo de novo, né? Para baixo aí mira 7,50 como suporte e para cima tem que vencer 8,20. LJQQ3, quero, quero. Semanal segue mirando 6,70 lá no topo anterior. No gráfico diário também segue firme aí, mirando 6,55, 6,70, tá? MRVE3. Gráfico semanal deixou ali um 9,4 de venda, né? Eu não venderia, sendo franco, tá? Esse ativo no semanal para mim só faz sentido vender se perder 7,16, tá? No gráfico diário já deu uma falha de topo nessa semana, né? Não vencer 8,35. Para baixo está mirando 7,27 na retração D61 de fibro. O Rogério pediu Mitre. Mitre no gráfico semanal está mirando na LTA como suporte. No gráfico diário acionou o 9,3 de venda. Mira 4,60 de novo. E para cima tem que vencer as médias, tá bom? Legal. AMAR3. AMAR3 veio buscar o objetivo de 1,84. O ativo não conseguiu reagir. Esse movimento aí... Quarta e quinta foi para buscar mais venda, né, cara? Que paulada, que paulada. Semanal, meu... Franquíssima tendência de baixa. E não tem sinal de compra aqui, pessoal. Não tem nem sinal de fundo, tá? Então, é isso. Nada para fazer, tá bom? ALLD3. Semanal. Foi buscar o alvo do pivô de 9,08. Movimento muito técnico, né? No gráfico diário, idem. Deixou um sinal de topo hoje. Normal, já que bateu o alvo. Uma correção é esperada aqui. Beleza? Seguindo, então. Agostino pediu Mils 3. Mils 3 semanal, testou topo pela terceira vez, falhou. Gráfico diário, falhou topo. Para baixo está testando as médias. Acho que tem espaço para mais correção, tá? É o que o gráfico me fala. Banco Pan está testando o topo anterior no gráfico semanal. E aqui é o seguinte, ó. Fundo. Topo. Se vencer 10 e 14, cara, tem muito espaço para cima, tá? Tem muito espaço para cima mesmo. Beleza? Euro. Euro BRL. Segue dentro daquele range, né, Agostino? Isso aqui já tem mediana, né, cara? Parou na parte alta. A tendência é vir buscar a parte baixa. Ponto. Tá? Roberto pediu TLTT 10 silver, já falei. Agora Magazine Luiza. Magazine abriu em gap de baixa hoje e veio testar justamente a parte baixa dessa congestão e o 111, né? Se perdeu, se perdesse esse 1,80 em fechamento, caixão e vela mirando 1,43. Mas não perdeu. Continua dentro da congestão, tá? Continua dentro da congestão aí. Para cima tem que vencer as médias para mirar a parte alta da congestão e toca o baile. CSNA 3, semanal segue mirando aquele gap em 14,26. Gráfico diário acionou um PC de venda. Tá mirando esse gap aqui na região do 14,70 e o alvo do pivô no 14,70, tá? GGB R4, semanal segue totalmente de lado. Diário segue totalmente de lado, né? Então, para cima tem que vencer essa LTB aqui no gráfico diário, beleza? E para baixo tem que perder essa região aqui de 20,43. O papelzinho está bem truncado, galera. Bem truncado mesmo. Tá bom? Então é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos por aqui com... Amanhã não, né? Segunda-feira estaremos por aqui com a graça do Senhor. Semana que vem, semana curta, né? Tem feriado. E é isso daí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu pela companhia, pessoal. Aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal. Ative o sino de notificações. Vem participar do grupo Fechada no Alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações a respeito. Se você tiver alguma dúvida adicional, é só mandar para mim no WhatsApp ou no Telegram mesmo. E vem participar desse time. Mercado financeiro nunca foi fácil e nem vai ser. Mas pode se tornar menos difícil se você tem uma boa assessoria. Uma assessoria séria que principalmente se preocupa com o teu dinheiro, né? Não estou aqui para vender produto, vender corretagem. Não, nada disso. Eu estou aqui realmente para entregar bons resultados. Que você cuide do teu dinheiro. Que você aprenda a gerenciar a tua posição. Principalmente medindo o risco. Então, seguimos firme. Beleza? Um abração a todos. Valeu, pessoal. E aí Obrigado.